Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, Senhor Presidente, a data de hoje é uma data muito simbólica, deputado Luiz Paulo, que viveu intensamente essa época. Há 50 anos, nós tínhamos, aqui no Rio de Janeiro, o grande, talvez o mais importante, comício da história política brasileira. O comício do, então, presidente João Goulart, conhecido como Jango, sexto deputado Luiz Paulo, na época, bastante jovem. Aliás, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência sabe disso? Eu tenho na minha sala um cartaz da passeata dos 100 mil, onde é possível localizar Vossa Excelência no meio daqueles jovens. E, em 68, a passeata dos 100 mil, estava lá o nobre deputado Luiz Paulo, um pouco diferente do nobre deputado hoje aqui, mas com o mesmo vigor na época. E, há 50 anos, deputado Luiz Paulo, o João Goulart faz um discurso histórico que merece ser lembrado e merece profundas reflexões nos dias de hoje. É bom lembrar, deputado Nancy, que, em 1960, foi a última eleição para presidente antes da ditadura militar e, depois disso, a eleição direta para presidência. Só em 89 que elegeu o Fernando Collor de Mello, para ver como a democracia foi brutalmente atingida pelo regime militar, mas, em 1960, a eleição para presidente elegeu o Jânio Quadros. Só que, na época, você votava para presidente e votava para vice. Era possível eleger o presidente de um partido e o vice de outro. Por isso, o Jânio Quadros é eleito presidente e o João Goulart, de uma outra corrente política, de uma outra representatividade política, é eleito vice. O Jânio Quadros, ele renuncia em agosto, dia 29 de agosto, se não me falha a memória, o Jânio Quadros renuncia, de 1961. O Jânio Quadros renuncia. No dia, alguns dias depois, no dia 25 de agosto, no dia 29 de agosto, a população vai às ruas exigir que o João Goulart assumisse, como determinava, a Constituição vigente, que era a Constituição de 1946. Então, era necessário que o vice assumisse. Isso, evidentemente, não era consenso entre as forças brasileiras, porque aqueles que, de alguma maneira, não se sentiam tão ameaçados pelo Jânio Quadros, com todas as contradições que ele tinha, se sentiam profundamente ameaçados pela corrente política, na época do PTB, um outro PTB, que não o de hoje, que era o do João Goulart, do populismo da época, depois tão caracterizado pela figura do nobre Neoléo Brizola. Presidente, naquele momento, o clima é absolutamente tenso, sobre a postura a ser cumprida ali pelo João Goulart. Em medida de urgência, no dia 2 de setembro do mesmo ano, o Congresso aprova o regime parlamentarista. É a saída que os setores mais conservadores têm para não permitir que o João Goulart assumisse, efetivamente, a presidência da República. O João Goulart assume, sem muita independência, no dia 7 de setembro, a presidência, e o primeiro-ministro era Tancredo Neves, naquele período. Ora, o João Goulart, evidentemente, não governava, mas fica ali marcado um plebiscito para 1963. Em 1963, nesse plebiscito de sim ou não ao parlamentarismo, ganha com larga margem para essa vitória o presidencialismo. A população vai às ruas num processo de democracia direta, que é o plebiscito, esquecido nos dias de hoje. É hoje como se a nossa democracia fosse um símbolo apenas de um processo eleitoral. Os mecanismos mais diretos de participação, como consulta e plebiscito, estão completamente esquecidos e não faria mal para a nossa democracia reativá-los em relação a diversos assuntos que a população poderia e deveria ser consultada, mas, aqui no Rio de Janeiro não faltam exemplos, mas o mais curioso é que o Jango realmente assume em 1963. Desse período de 1963 até 1964, é um governo de grande tensão e é um governo que defende as reformas. Por mais que fosse acusado de ser comunista, as propostas eram propostas de reforma, como reforma bancária, como reforma política, como reforma agrária, como reforma universitária. Diga-se de passagem, eu tive o cuidado de releer o discurso do Jango agora, deputado Luiz Paulo, como seria atual, como seria atual o discurso do então presidente da República, João Goulart. Ele, na época, ele tinha uma maioria muito frágil no Congresso. Até quem acha que tem grandes maiorias na hora que vai ver, não tem, né? Mas, na época, ele tinha uma maioria que chegava a 57% juntando o PSD da época e o PTB. No primeiro tema da reforma agrária, ele já vê a sua base dividida e ele não consegue, mas ele resolve bancar e o principal assunto do seu discurso, que completa hoje 50 anos, é exatamente a necessidade de reforma agrária. Eu, honestamente, acho que a presidente Dilma devia, no dia de hoje, ler o discurso de 50 anos atrás do presidente João Goulart, porque seria absolutamente progressista para o governo federal de hoje o discurso do presidente João Goulart naquela época. Para que tenha uma ideia, presidente, ele questiona o nosso modelo de democracia, deputado Luiz Paulo. E eu separei pequenos trechos, como, por exemplo, democracia para esses democratas não é o regime da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de povo emudecido, amordaçado nos seus anseios e sufocado nas suas reivindicações. É esse modelo de democracia defendido, inclusive, por alguns meios de comunicação que, na época, apoiaram o regime militar, que não entendem a importância do fortalecimento de um processo de democracia mais direta. Eu quero dizer que acredito e defendo frontalmente a democracia, mas quanto mais participativa e envolvente ela for, quanto mais capacidade da população se organizar e decidir o seu caminho, melhor para essa democracia. Só tem medo do povo organizado quem tem os seus negócios ameaçados para essa mesma democracia. E isso está em disputa hoje. Essa concepção de democracia, assim como a concepção de desenvolvimento, que, diga-se passada, o deputado Luiz Paulo acabou de fazer um discurso aqui sobre o desvidamento do Estado. O João Goulart, naquele discurso, tem a seguinte frase, deputado, que eu lembrei ao escutar a vossa excelência, progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. É isso que devemos buscar. Segundo o João Goulart, há 50 anos. Então, presidente, evidentemente, não nos cabe só o saudosismo, a história que nos faz tão bem e que nos alimenta. mas é fundamental a reflexão. Nós estamos falando de 50 anos. Daqui a pouco, nós teremos os 50 anos do golpe militar, no dia 1º de abril, onde um setor mais conservador da sociedade já organiza a caminhada da família com Deus, recriando, inclusive, as passeatas da época de apoio à ditadura, apoiando o regime violento, ditatorial, antidemocrático. E, evidentemente, que manifestações contra o que foi o regime militar e contra o golpe também acontecerão. Isso só é possível 50 anos depois, porque as pautas mais importantes daquela época não foram conquistadas, foram atropeladas pelo regime militar que matou, que torturou, que exilou, que rompeu com a nossa democracia por 21 anos. E o saldo da ditadura é dizer que hoje as bandeiras fundamentais de 50 anos estão vivas, estão absolutamente vivas. Poderíamos fazer um discurso central repetindo todas as argumentações do João Goulart sobre a reforma agrária. Todas. Está aqui, presidente. E, realmente, para encerrar. Reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio improdutivo a visto e em dinheiro não é reforma agrária, é negócio agrário que interessa apenas ao latifúndio radicalmente oposto aos interesses do povo brasileiro. Então, em nome dos interesses do povo brasileiro, vale a pena e porque nós temos direito à nossa história, temos direito à nossa memória. E essa luta de 50 anos está viva hoje e nós vamos encontrá-la nas ruas. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.